Big Bruters. Helena Isabel critica atitudes Bárbara Parada, chegam a ser ridículas. Helena Isabel criticou Bárbara Parada, concorrente do Big Bruters. Helena Isabel esteve no extra do Big Bruters. De sexta passada, dia 23 de dezembro, e acabou por criticar a concorrente Bárbara Parada. Pela sua infantilidade. Aquilo que a Bárbara tem de maturidade em determinadas coisas. Que tem, também tem a mesma porcentagem de infantilidade, como sou por dizer. Eu não gosto das expressões dela, de algumas expressões que usa, não gosto das brincadeiras que são completamente infantis. Chegam a ser ridículas. Isto não quer dizer que eu não gosto de rapariga, porque acho que a rapariga tem coisas muito boas e acho que a geração dela deveria de colocar os olhos nela no que diz respeito ao amor próprio, acrescentou.